Olá meus amigos aqui quem vos fala é o Guerreiros e Selva. Hoje vou passar para vocês uma dica bem rápida e prática para manter a vida útil do seu carregador. Logo no começo vou mostrar o armamento está limpo, descarregado, não está alimentado. Ambiente seguro, residência. Vou passar a dica para vocês. Bem, eu particularmente mantenho dois carregadores para pronto emprego e um vazio. Por quê? Porque assim, todo carregador ele tem a sua vida útil, a sua mola e seria interessante que os senhores mantessem pelo menos um sem estar municiado. Porque dentro de algum tempo ou 15 dias, 30 dias, é recomendado que vocês façam a substituição de um carregador para o outro. Ou seja, colocando esse carregador que está cheio, desmuniciando ele e municiando o que está vazio. Assim, vocês terão mais vida útil aqui, né? Preservando a mola, certo? No carregador. E vai estar sempre fazendo revezamento. Mas sempre mantendo, pelo menos no meu ponto de vista aqui, mantendo dois, né? Dois municiados, certo? É uma dica boa, vai manter manter a vida útil do seu carregador por muito tempo. E é bom não manter eles sempre, sempre, assim, ou seis meses, um ano, um mês. Ou seja, seria ideal 15 dias, de 15 em 15 dias, os senhores outros, fazer essa substituição de um carregador para o outro. Assim, a vida útil do seu carregador, ele será, passará até do seu limite, né? Técnico. Tá bom, meus amigos? Hoje, essa dica aí que eu tenho pra vocês, vocês, vamos focar nisso aí e manter o nosso armamento sempre limpo e respeitando a vida útil de cada peça e cada carregador que vocês têm. Saibam que vem três, né? Pelo menos na minha vem três, mas aqueles que vem dois, então pelo menos mantém um carregado e um descarregado. Depois, faça a sua troca. Tá bom? Obrigado por assistir aí o canal Guerreiro de Selva. Espero que vocês fiquem satisfeitos com o vídeo que eu tô passando. É um vídeo simples, mas é de bom uso e costume, né? pra dar um alerta pra gente, ficar atento sobre essas coisas. Um forte abraço a todos. Não esqueça de deixar o like. Se gostou do vídeo, deixa um like aí e compartilha. Até mais. Fui!